Eleitor Cira consegue votar no Centro de Votação Paralelo, também conclui o processo de resistência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de estar com o aviso, o impedimento vai ser fechoso com o Sarnabemak de Seragela, a declaração, mas ela continua no processo, mas ela já está. Então, o que mais é que a declaração é fechoso com o Sarnabemak de Seragela, e o Caracabá participa na votação. Depois de a declaração, o Sarnabemak de Seragela, tem o Bahia posto administrativo, para depois de registrar o Sarnabemak, e apoio-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Então, o Sarnabemak de Seragela, é uma criança e a 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 criança. A Arugamai tem tempo que estabelece o calendário e o Cidanei ajusta a queda do sistema e os mais treinaram no nosso centro de votação. E o grupo Ida que analisa a informação do Ministério do Ensino Superior. A NEDEMACA, portanto, reconhece a DUNI, que a CIDA registra DUNI, mas bem, a submissão, a lista NEDEMACA, devia ser, tem mais que a prazo, NEDEMACA, determina o calendário, nem fora o tema, tem o NEDEMACA. O Diretor-Zeral está e até tem, e o reitor Balon antes, resiste o centro paralelo, mas bem, agora a votação, CIDA BAFAL e o centro votação, que estabelece o CIDA em sua origem. O total eleitor, que não foi resistido o direito de votação, e o resultado apuramento provisório, que não foi o direito de votação, mas foi o direito de votação, mas foi o direito de votação, e que não foi o direito de votação, mas foi o direito de votação. Equipa Cobertura, GEMEN GEMEN GEMEN